Ao teu voo, ao teu sucesso como empreendedor Pra você poder voar alto, vai precisar de ter essas duas asas que o avião tem Uma delas é o conhecimento, a outra dela é investimento Se você não tiver isso, você não vai conseguir chegar longe, você não vai voar alto Vou tentar explicar, falar um pouquinho pra você daquilo que você pensa Ou que a maioria das pessoas pensam quando falam sobre Amazon Inicialmente quando você vê algum vídeo solto pelo Youtube Ou vê alguma informação, faz alguma pesquisa Dá uma ideia que é facinho, ou seja, é muito fácil Abriu a conta, botou o produto lá, vendeu e você ganha dinheiro Basicamente é muito simples, parece que abriu a conta, achou o produto e vendeu Só que a verdade é o seguinte, quando você começa a empreender na Amazon Quando você começa a trabalhar dentro da plataforma Você vai perceber de que existem muitos desafios pra você dentro da plataforma Muitos desafios, ok? Então, em primeiro lugar, eu quero alinhar contigo Principalmente pessoas novas, né? De que aqui no nosso canal a gente procura falar a vida como ela é Ou seja, longe de te contar histórias da carochinha A te mostrar resultados e te induzir ao erro Eu quero afirmar, pela experiência que eu tenho De que vender na Amazon não é fácil É simples você abrir a conta Na verdade, nem abrir a conta é simples, né? Até abrir a conta você já sente essa dificuldade, né? Verdade? Bem, mas é simples você entender o formato Que você entra na plataforma Você compra um produto mais barato Vende mais caro Ganha comissão Pronto A Amazon paga direitinho 14, 14 dias E aí você vai ganhando dinheiro Começa um pouquinho Escala e ganha muito dinheiro Muito bom Só que Toma atenção De que você já deve ter visto algum conteúdo meu Eu não tô aqui pra poder te induzir o erro Tô aqui pra falar a verdade Nua e crua A vida como ela é Vendendo a Amazon é difícil Difícil por quê? Porque você, empreendedor Você não tem receitas mágicas Não tem cursos milagrosos Você vai ter que entender De que você vai ter que dedicar Muito tempo Da tua vida Ou o tempo que você tem Pra você aprender sobre esse negócio Se você acreditou em algum momento Que trabalhar na Amazon É tipo um passeio de barco, né? Onde você chega lá Aperta um botão E fica no piloto automático Pra você vender Você tá muito, muito enganado, tá? Então só eu tô alinhando algumas coisas contigo E já vou te fazer a atualização Quero te dizer que vender na Amazon É um desafio Muito desafio Desafiador por quê? Porque existem muitas coisas Que envolvem Existe a compra A compra do produto Existe o teu fornecedor Existe você fazer o preparo Enviar pro centro de preparação Aqui na minha casa É um centro de preparação Você enviar pro centro de preparação Você enviar pro armazém da Amazon O produto chegar lá O cliente comprar a Amazon Às vezes o produto extravia no FBA Existe algum problema lá Dentro do próprio armazém da Amazon A Amazon te manda notificação Existe a venda Existe o atendimento ao cliente Mesmo trabalhando no FBA Existem alguns desafios Então o que eu quero alinhar contigo Porque eu gosto muito De ser muito transparente com você Porque eu acredito que É assim que a gente tem crescido Ao longo desse tempo Aqui no nosso canal Dizendo de que É desafiador Mas Entretanto É muito vantajoso Sim Quando você entende Todo o mecanismo Você vai perceber Que é muito vantajoso Você trabalhar com a Amazon Porque você tem ganhos Trabalhando em home office Muito grandes Só que Se você não tiver isso Eu já vou até Vou até te jogar o slide Aqui que eu tinha guardado Aqui Eu vou puxar agora A carta na manga Já vou jogar pra você Aqui já Eu tinha um slide aqui Que eu ia mostrar no final Mas acho que eu já vou mostrar Pra você agora Pera aí Que eu já mostro pra você Aqui E aí já fica Já começo pelo fim Eu acho que vai dar certo Pra você poder entender Aquilo que o Márcio tá falando Bem, vamos lá É isso aqui Esse slide aqui Eu tinha pegado pro final Mas eu vou te mostrar ele já agora Bem, se você concordar comigo Ótimo Se você não concordar também Ótimo também Mas eu vou te dizer o seguinte Né Cresci até um pouquinho aqui Pra você me ver melhor Que é o seguinte Trabalhar a e-commerce É um projeto gigante Trabalhar na Amazon É uma oportunidade maravilhosa Só que o caminho De sucesso de um vendedor Né Está ligado Com o investimento Investimento dele em quê? Em Conhecimento E investimento financeiro Deveria ter colocado aqui Ok Então toma atenção De que Pra você poder É Ter sucesso Ganhar dinheiro E viver Desse trabalho Viver só É Do comércio eletrônico Você vai precisar Investir É No teu conhecimento E investir No teu financeiro Se você não tiver Essa junção Entre Conhecimento e dinheiro Se você só tiver dinheiro Você vai perder Se você tiver só conhecimento Lembra de um avião Gosto muito de usar Essa Lembra de um avião O avião tem duas asas Né Duas asas tem um avião Pra ele voar Ele precisa das duas Não pode só uma Se uma cai Eu quero aplicar isso Ao teu voo Ao teu sucesso Como empreendedor Pra você poder voar alto Vai precisar De ter essas duas asas Que o avião tem Uma delas É o conhecimento A outra Dela é investimento Se você não tiver isso Você não vai conseguir Chegar longe Você não vai voar alto Por quê? Porque Se você não tem conhecimento Você pode ter muito dinheiro Pode estar com muito capital Eu sei que eu estou falando Pra você Você é essa pessoa Você está aí Com a conta bancária Pode ter muito dinheiro Mas Se você não tem conhecimento Você não vai conseguir Fazer com que Esse dinheiro Entre Multiplique 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 Beleza? Outro lado Você pode sim Ter muito conhecimento Seu cara Pô Estudado pra caramba Conhece tudo Ferramenta Plataforma Sabe tudo Como funciona Na teoria Na teoria Você é o Você é o cara Só que Se você não tem É Capital Para investir O teu conhecimento Se reduz a nada Porque você não vai ter Experiência do campo De batalha Você não vai ter resultado Não vai funcionar Voz добrar E aí Vamos lá